Música Salve rapaziada, Diego Albuquerque, Chat Game e família tamo junto Tô olhando no correio certo, recebemos um negócio aí que chegou Produto bom que vai ajudar muito o canal E um outro produto que foi um presente, eu creio que vocês vão gostar e muita gente vai querer né Pelo menos eu acho que vão querer, porque gostam do meu canal Então vamos que vamos, é isso Vou falar também sobre o mercado livre que aconteceu, firmeza já foi resolvido Mas eu quero falar como foi resolvido e o que aconteceu pra ser resolvido, tá ligado? Então é isso, tamo junto, logo logo eu tô de volta mostrando pra vocês o que eu consegui, certo? Tamo junto e é nóis e paz Salve rapaziada, tamo junto Chegou os produtos, família Eu tô ansioso, sinceridade Porque é o que vai me ajudar muito, velho Muito, 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 muito mesmo Já de cara, eu vou abrir esse aqui primeiro Que foi o presente que eu recebi Que veio do Claudio Oliveira Rodrigues Eu vou mostrar pra vocês primeiro o que é E quem tiver interesse depois Só dá um salve Que é nóis, firmeza? Então eu vou abrir esse primeiro, firmeza família? Eu sei o que é já Certo? Quem me... Quem tem eu no Facebook Já sabia que eu ia receber isso aqui Então você quer ficar sabendo das coisas Nem que eu posto lá, certo? Só como o cara mandou foto do negócio já pronto, velho Eu decidi postar uma foto lá, né? Pra limpar e pum, entendeu? Ó, bastante jornal O Claudio é monstro nas embalagens também Já achei Eu tenho mais alguma coisa aqui Se ele mandou alguma coisa de brinde, tá? Mandou não, parça O brinde foi só esse aqui Vamos lá, família Tô com todo cuidado do mundo, né, mano? Pra não riscar o meu bagulho Família, olha isso Meu Deus Linda demais Linda, linda Olha aí, família Meu Deus Vem um papelzinho aqui, né, mano? Cuidados básicos Pá, como se Eu não soubesse usar a caneca Olha aí, família A caneca Chat Games, parça Sério, louco, mano Muito legal, velho Muito legal, muito legal Isso aqui foi um presente, certo? Que eu recebi do Claudio E tamo junto, Claudião Muito obrigado, mano Quem tiver interesse, família Ele tá adquirindo a caneca Chat Games aí Entra em contato comigo Tá? E quem tiver interesse Em outros tipos de produtos, mano Ele faz camiseta Ele faz caneca Ele faz Aquele bagulho do nome Do Chat Games lá Em material em EVA Certo? Ele faz tudo isso aí Certo? Então o Facebook dele Tá na descrição A página dele tá na descrição Quem tiver interesse Em comprar Adquirir esse produto Entra em contato com ele Filmeza? Então tamo junto E é isso E tá ali Meu cafezinho da manhã E meu almoço Vai ficar mais jogatinado agora Jogatinado, ó Agora esse aqui, parça Eu vi um preço, né, mano Mercado Livre Muito bom A vendedora, mano Eu não sei se é uma vendedora Se é o vendedor Mano, super atencioso, velho Super atencioso Mandando e-mail toda hora Falando do produto Onde tava Como que tava E tal e pum Tá ligado? Mano, super atencioso, mano É... E eu comprei esse aqui Porque tava barato No Mercado Livre E vai me ajudar demais, mano Eu tava pesquisando Até porque eu vendi o meu, né, mano Eu tinha vendido o meu no passado Tava precisando de grana E precisei vender Eu comprei sem poder comprar, viu, rapaziada Então é investimento pro canal, velho Ó É um microfone Certo? Da Arcano Beleza? É USB Não preciso de placa de áudio, né Que eu tinha uma placa de áudio Da Fast Track Pro Uma placa muito boa, por sinal E eu precisei vender Porque eu tava precisando de grana Certo? Veio A espuma Do microfone Eu não sei nem se eu vou usar isso depois Porque eu gosto de usar o pop filter, né Que é aquela proteçãozinha De uma telinha que fica na frente É... O que que é isso aqui? Um fone de ouvido Muito legal Um fone de ouvido Eu sabia que vinha fone de ouvido É... Pra quem não conhece o microfone Isso aqui é a aranha do microfone Eu tinha uma 10, mas eu tive que comprar separado na época Isso aqui é a aranha do microfone, ó Beleza? Esse baguzinho aqui é uma rosca Certo? Eu não vou abrir É uma rosca onde você coloca isso aqui no microfone Pra ele encaixar no pedestal Só que eu tô sem pedestal, família Tem que arrumar um, velho Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Tá, uma proteçãozinha aqui E o cabo USB Esse cabo USB aqui é aquele mesmo cabo de impressora Só que ele é um pouco mais longo Vai me ajudar bastante também Agora eu vou mostrar pra vocês o microfone, rapaziada Tô muito feliz com isso, velho Sem maldade Muito barato Eu achei muito barato mesmo Show de bola, mano Você é louco, parça Tô feliz demais Certo? Tá aí O selinho, olha É garantia Legal, família Entrada USB Tô muito feliz, velho Aí, ó Pra quem não conhece Pra que você ia ver a aranha? Você aperta aqui, ó Ele vai abrir Certo? Abriu Coloca o microfone dentro Pá E fecha Aí ele fica preso Não perdeu esse tal Pá Por que eu comprei, família? Eu tô com a intenção de gravar uns rap pro canal Entendeu? Rap falando de videogame e tudo mais Então esse foi o que chegou do correio hoje pra mim Referente ao Mercado Livre Foi resolvido, certo? O Mercado Livre liberou dinheiro pra mim Minha conta tá desbloqueada Tá normal E a princípio, velho A conta do cara foi excluída Porque ele tinha feito com mais 3 ou 4 usuários Então ele comprou 4 Playstation 2 E fez o mesmo esquema Só que ele se arrebentou Porque o Mercado Livre mesmo assim liberou a grana pros Pros vendedores, entendeu? Então é isso, família Eu tô muito feliz Quem tiver interesse nas coisas aí No Chat Games, na caneca Essa vai ficar pra mim Foi um presente Mas quem que já é interesse em fazer mais E quiser mais De qualquer outro personagem Dá um salve aí que nós estamos juntos Filmes e família Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá passando pela primeira vez aí Se inscreve no canal Deixa o seu like Comenta aí o que você achou Se você gosta do microfone Se canta um rap Pá e pum, entendeu? E tamo junto, família Os dados estão na descrição Todos os dados do canal Todo mundo sabe disso Os canais amigos aí Que pedem divulgação Eu sempre deixo na descrição também E é nóis Tamo junto Fiquei com Deus E até mais Ah, outra coisa Desculpa, desculpa Um grupo do Facebook Chamado Mestre dos Games Brasil É o maior grupo de videogame Da América Latina Certo? Que é o grupo Mestre dos Games Brasil Que faz leilões Videogames antigos Videogames novos Mas o forte do Mestre dos Games Brasil É games retro Então vai tá na descrição também O link do grupo Quero agradecer de coração aí Meu parceiro Vilmar Que é o dono do grupo Me colocou como parceiro oficial E agora eu posso postar vídeo lá Antigamente eu não podia, né? Que tinha uns administradores Que estavam fazendo o trabalho deles, né, mano? Tá apenas recebendo ordens Né? Como qualquer outro tipo de funcionário E tamo junto Fiquei com Deus E aqui é a Chat Games E mando um abraço pra vocês E é nóis E paz Deus abençoe a todos sempre Fui!